Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje trago para vocês um esfoliante clareador para toda a nossa pele, para toda a pele do corpo e também do rosto. Para você que quer clarear e remover todas as células mortas, principalmente de lugares escuros como axilas, você pode estar usando essa máscara de duas a três vezes na semana e deixando dentro da geladeira. Você vai precisar de alguns ingredientes naturais que você vai ter dentro da sua casa e são bem simples de fazer e você está sempre cuidando da sua pele. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe e vamos aos ingredientes. Você vai precisar de leite de arroz, se você não tiver leite de arroz pode ser leite normal, esse é do Japão, leite de arroz. E também nós vamos precisar de chá verde, esse aqui é o machin do Japão. E vamos precisar também de sabonete facial e a dolomita. Pele de porcelana com dolomita é maravilhoso. E também da farinha de arroz. Vamos utilizar aqui duas colheres de farinha de arroz para fazer uma grande quantidade para todo o nosso corpo. Uma colher de dolomita, é caldo de dolomita, você encontra nas farmácias. E meia colher de chá verde. E aí vamos também utilizar, gente, o sabonete facial, uma colher. Para você estar facilitando na esfoliação por todo o seu corpo. Eu estou usando o sabonete facial, mas você pode estar usando para o corpo, se você não for usar o seu corpo. Coloque aí duas colheres de leite de arroz. E vamos misturar bem toda essa misturinha, criando uma massa homogênea, assim como se fosse uma massa de bolo. Veja só como que fica essa mistura, essa máscara clareadora por toda a sua pele. Ela vai clarear e também está reduzindo, retirando todas as células mortas do nosso corpo. Então misturando bem, vamos aplicar por todo o nosso rosto, corpo e fazendo uma boa esfoliação. Eu estou passando no meu rosto para ficar mais fácil, para demonstrar para vocês. Mas olha só como que essa máscara é maravilhosa, super consistente. E vamos aplicar por todo o seu corpo, faça isso uns 10 minutinhos antes do banho. E deixa agindo aí uns 10 minutos, depois você retira no seu banho. Vai ser maravilhoso, sua pele já vai estar totalmente hidratada. Pode aplicar nas suas mãos, nos seus braços, nas aquecilas, aonde quiser passar. Então meus amores, vocês estão vendo aí o resultado final de como que é ter uma pele super bem cuidada com produtos naturais? É super simples de fazer, você pode estar fazendo aí durante a sua semana e olha só o resultado. Que diferença que dá a pele da gente. Por toda a pele, do corpo e do rosto também. Bom gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei, seu comentário. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto